Olá meus amigos, para vocês que nunca tiveram uma Kombi na vida e tem vontade de ter, por favor antes assistam a esse vídeo. Primeiro lugar, vocês vão até o Youtube e pesquisem lá a seguinte frase, a Kombi quebrou. Vocês vão perceber a quantidade de vídeo que tem de Kombi quebrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. parada, ela tinha morrido do nada tinha vazado óleo pra tudo quanto é lado só que até quando a Kombi tá parada você consegue tirar fotografia bonita agora olha só ela sendo rebocada porque vazou óleo pra tudo quanto é lugar não dava pra consertar no meio do caminho não nesse caso não dava pra consertar no meio do caminho não mas é isso aí pessoal não acredito em tudo que vocês virem não você vê uma foto de uma Kombi parada na estrada uma foto muito bonita muitas vezes a Kombi tá parada mesmo tá com problema no motor a foto saiu perfeita, mas a Kombi tá parada foi o que aconteceu comigo na hora eu pensei em desistir até de comprar a Kombi eu tava voltando pra casa dirigindo ela eu rodei menos de 20km e começou a fumaçar e vazar óleo pra tudo quanto é lado mandei mensagem pra minha esposa dizendo que eu ia desistir Oi amor tava eu a caminho de Natal quando depois de 20km dirigindo a Kombi resolveu parar na verdade quem parou fui eu porque ela perdeu a força e eu resolvi parar e ainda bem que eu parei porque tava fumaçando já ali atrás vazando bastante óleo e graças a Deus eu parei já liguei pro rapaz ele tá mandando alguém vir aqui acho que é o reboque então eu já assinei o papel de compra e venda né falta fazer a vistoria eu vou conversar com ele eu vou pedir pra ele fazer a vistoria pegar o papel no meu nome e depois botar essa Kombi pra vender vou ver qualquer novidade eu te informo um beijo amor te amo mas eu já havia pago a documentação já estava no meu nome e eu resolvi dar mais uma chance eu não me arrependi a Kombi ficou perfeita a gente se divertiu muito valeu muito a pena até surgir uma segunda Kombi na minha vida e eu ter que me desfazer de uma mas eu não me desfaço dessa segunda gosto muito dela meu filho gosta muito dela e eu indico a vocês se vocês quiserem ter uma Kombi um Fusca poxa compra compra sim mantenha a mecânica em dia você não vai se arrepender inclusive hoje eu não resisti olha só resolvi vir trabalhar na minha Kombi trabalhar não né eu não vim andando nela ela veio desfilando na rua chamando atenção por onde passava é isso aí pessoal pra ter um carro antigo tem que ter um carro bem cuidado valeu o que ficou vamos lá que ficou que ficou do o